Com a palavra o deputado Oscar para a nossa função de segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. De duas horas e quatorze minutos, nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Em pauta, seis vetos do governador a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. São vetos relativos a propostas orçamentárias e também a projetos que tratam de cobranças em pedágios nas rodovias mineiras, direito do consumidor, pagamentos de taxas judiciais e imunidade tributária para pessoas com doenças incapacitantes. Esses vetos trancam a pauta do plenário, ou seja, enquanto não forem apreciados, nenhum outro projeto pode ser votado. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. A deputada Ana Paula Serqueira, o deputado Coronel Henrique, a deputada Ione Pinheiro e os deputados Professor Cleiton e Sargento Rodrigues. O presidente, nos termos do artigo 2º, do 30º e do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das três reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, o desembargador Marcos Lincoln dos Santos, superintendente administrativo de governança do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, representando o presidente, e o desembargador José Arthur Filho, desembargador federal, Bozum Gamboge, representando o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Gabriel Lima, céu do Cruzeiro, o deputado Professor Cleiton, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a excepção de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Professor Cleiton, e após entrega de título, o senhor Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Isto posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos, e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, 2 de abril, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Oscar. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, se manifesta ou há por aprovada. A presidência passa a receber... Desculpe. Vamos lá. Com a palavra, o primeiro-secretário, João Vitor, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto. Mensagem número 122, de 2024, encaminhando a prestação de contas referente às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício fiscal de 2023. Mensagem 123, de 2024, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Mensagem número 124, de 2024, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS, referente ao quarto trimestre de 2023. Obrigada, deputado João Vitor. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. com a palavra o deputado Marquinhos Lemos. Com a palavra o deputado Marquinhos Lemos. Em sua ausência, com a palavra o deputado Duarte Bechi. Apelida antigo. Senhoras e senhores, eu quero saudar a presidente Leninha, em vosso nome, os demais membros da mesa, saudar aqui a todos os colegas, deputados e deputadas, em especial o amigo doutor Maurício, do nosso Sul de Minas, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nessa data, doutor Maurício, nós, que militamos por muitos anos na defesa dos direitos da pessoa com deficiência nessa casa, não poderíamos nos omitir em um momento tão singular que a data requer. E assim sendo, senhoras e senhores, estamos no curso da Semana Estadual de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro do Autismo, celebrada anualmente na semana em que recaíra o dia 2 de abril, conforme dispõe a Lei Estadual 22.419, de 19 de dezembro de 2016. Proposição essa, deputado Leleco, aprovada por essa casa a partir do Projeto de Lei 1.259, de 2015, de nossa autoria, época em que, orgulhosamente, estivemos à frente dos trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De saída, senhoras e senhores, esclarecemos que a semana necessariamente inclui o dia de hoje, 2 de abril, por ser essa data consagrada pela O Organização das Nações Unidas, ONU, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Além disso, ressalta essa data a importância de compreender e respeitar os limites de cada um, promovendo um ambiente inclusível, acessível e acolhedor. A campanha deste ano é uma resposta à necessidade de abordar o autismo sob uma perspectiva mais integral e positiva, destacando que a neurodiversidade é uma parte valiosa da nossa sociedade. Dessa forma, senhoras e senhores, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Autismo tem o propósito de reforçar, em âmbito estadual, o movimento mundial de esclarecimento acerca do tema tão relevante, incentivando a realização de ações e eventos tendentes a conscientizar a sociedade acerca dos direitos da pessoa com os transtornos do espectro do autismo, TEIAS. Uma das iniciativas adotadas pelo poder público e por particulares, inclusive no Brasil, é iluminar, na cor azul, edificações de referência nas suas perspectivas localidades, como forma de alertar para essa questão. A cor azul, meu líder, doutor Maurício, ela foi escolhida por que V. Exª também sabe, existem cerca de quatro vezes mais homens do que mulheres com essa condição. Aliás, ressalto aqui, senhoras e senhores, sempre sensível ao tema, essa casa legislativa passa a iluminar, na cor azul, de hoje até o próximo dia 8, vários de seus espaços. Neste momento, eu faço aqui uma mensagem ao presidente Tadeu Leite, que, da mesma forma, mantém esse trabalho, essa importante medida de demonstrar o apreço e o respeito dessa casa por tão importante tema nacional e mundial. O autismo afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, de acordo com a Organização Municipal de Saúde, embora inúmeras pesquisas ainda venham sendo desenvolvidas para conceituar o que seja essa condição, a primeira descrição foi em 1943, pelo médico austríaco Leo Kanner, já sinalizava o consenso de que, caracteriza o autismo, são aspectos observáveis que indicam déficit de comunicação e na interação social, além de comportamentos repetitivos em áreas restritas de interesse. mais recentemente, doutor Maurício, coube a colega de vossa excelência, a médica inglesa Lorna Wing, descrever a noção do espectro do autismo, pela qual sugere que as características do autismo variam de acordo com o desenvolvimento cognitivo. Assim, em um extremo, temos os quadros de autismo associados à deficiência intelectual grave, sem o desenvolvimento da linguagem, com padrões repetitivos, simples e bem marcados de comportamento de déficit importante na interação social. No extremo oposto, senhoras e senhores, quadros de autismo chamados de síndrome de Asperger, sem deficiência intelectual, sem atraso significativo na linguagem, com interação social peculiar e sem movimentos repetitivos tão evidentes. Dessa forma, a realização de intervenções precoces e a remoção de barreiras que prejudicam a participação da pessoa autista na sociedade são fundamentais para permitir o pleno desenvolvimento de seus potenciais. Exatamente com o objetivo de provocar uma reflexão mais intensa em favor desse considerável contingente populacional que propusemos à época a criação da Semana Estadual de conscientização sobre os transtornos do espectro do autismo. Esse momento propõe despertar a sociedade para a complexidade da síndrome para que haja mais diagnóstico, mais tratamento, mais respeito e menos preconceito. Nesse sentido, vale ressaltar a notável atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais. Olhem bem vossas excelências. A Defensoria Pública realiza no dia de hoje atendimento itinerante na Praça 7 em Belo Horizonte. Iniciou às 13 e vai até às 17 horas através do ônibus da Defensoria Pública com o objetivo de conscientizar a população sob o TEA. Aproveite essa oportunidade de fala para inclusive parabenizar o amigo e notável defensor público Luiz Renato Areias, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, cuja experiência e bravura na causa tanto nos inspiram. O meu abraço, o meu respeito e os nossos parabéns à Defensoria Pública de Minas Gerais pela ação que promove hoje na capital, lá na Praça 7, onde esse ônibus acolhe muitas pessoas que ao invés de judicializar as questões, vão lá, sabem dos seus direitos e vão promovê-los, procurar-os, sem a necessidade de ir à Justiça para buscar o seu apoio e a sua defesa. Assim, senhoras e senhores, nessa semana especial, renovamos o apelo para que o autismo seja efetivamente compreendido como uma questão de saúde pública pelo número de pessoas que atingem e pelas nossas dificuldades em lidar com o espectro. Por fim, queremos mais uma vez saudar efusivamente todos aqueles que não poupam esforço e que concentram suas melhores energias para suprimir as diversas barreiras que impedem a interação com os autistas, encorajados pela disposição e pelo desejo de propiciar uma vida mais digna aos afetados e aos seus familiares e, consequentemente, tornando nossa sociedade mais humana e melhor. Eu queria, nesse final de nossa fala no dia de hoje, dia 2 de abril, eu quero saudar aqui a todas as APAES do nosso Estado. Essas escolas que, com a bravura, a iniciativa daquela primeira que foi fundada em São Lourenço, no nosso Estado, aqui em Minas, a primeira em Minas, ela trouxe para o público daquela região o carinho, o afeto, o respeito e a inclusão às pessoas com deficiência. Se muitos aqui ou aqueles que nos veem pela TV não sabem ou não sabiam, muitas crianças com deficiência eram trancafiadas em casa, ficavam em quartos escuros. Muitos adultos eram levados para hospitais como aquele da nossa região, por todo o nosso conhecido, o manicômio de Barbacena. As pessoas com deficiência, elas nunca tiveram o espaço respeitável incluído na sociedade, como a APAE propiciou, desde a abertura da sua primeira porta, aqui na APAE de São Lourenço e Minas Gerais. Quando falamos de pessoa com deficiência, não podemos esquecer a associação dos pais e amigos dos excepcionais, que muitas das vezes o recurso tão necessário para cobrir os despêndios com aquelas crianças e os jovens só são complementados com ações, rifas, festas, para que possam, então, saudar os seus compromissos financeiros e dar às crianças o melhor tratamento. Quando se fala de uma criança com deficiência, nós temos que reportar ao que acontece na maioria das cidades de Minas Gerais que não tem APAE. Nós temos aí 853 municípios, devamos ter perto de 450 APAEs no nosso Estado. Quando nasce uma criança com deficiência, ela não tem para onde ir se não tiver uma APAE naquele município. Porque a escola municipal, as combis, as vans que vão na zona rural buscar hoje as crianças para trazer para a escola, seja uma escola regionalizada, aquelas crianças vão para a escola, têm direito à alimentação, transporte e até material escolar. Muitas prefeituras dão hoje. E as crianças com deficiência? De quem é a responsabilidade? O Estado tem cerca de 20 escolas especiais em toda Minas Gerais. aqui em Belo Horizonte nós temos a escola especial para deficientes auditivos, para deficientes visuais, mas nunca que atenderia a necessidade do público daqui. Eu volto a fazer uma pergunta aos nobres pais, às senhoras e senhores deputados, de quem é a responsabilidade do Poder Público Estadual, Municipal, Federal, de uma criança que nasce com deficiência. Se não tiver um má pai, não tem para onde ir. Então, que não percamos o dia de hoje, não só com a questão do autismo, que essa semana é especial, mas para sempre termos nessa casa um debate pleno, consciente, responsável, acerca do apoio que o Estado e os municípios devam colocar à disposição das crianças com deficiência. São seres humanos iguais a todos e merecem o mesmo carinho, o mesmo respeito e a inclusão necessária. Andamos muito por essa Minas Gerais e existem escolas estaduais que foram construídas ou foram nominadas escolas inclusivas que deveriam receber as crianças com deficiência de outras escolas para estarem nessa que nem acessibilidade tem. Nem acessibilidade tem. A pai é o contrário. O professor apaiano parece que ele nasce para servir a criança com deficiência. Parece que ele cria força, resistência, amor e coragem para enfrentar os problemas. Já fizemos nessa casa quando o Diniz Pinheiro era o presidente um trabalho muito bonito com todas as APAES audiências regionais para ouvir as suas dificuldades se era de espaço, se era de financiamento de itens que possam ajudar nas crianças a serem recuperadas e trazidas para a nossa realidade. Fizemos e terminou aquele mandato, mudou-se o governo e nós não tivemos condições de implementar esse estudo feito em toda Minas Gerais. Eu estive em Montes Claros, senhoras e senhores terem uma ideia, eu fui na audiência de Montes Claros, participei de outras e nós dividimos o Estado e outros colegas foram conhecer a realidade de cada APAE. Eu termino aqui dizendo que o dia de hoje, para mim, que militei na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência é muitíssimo importante. Não vamos pensar em dar o recurso através de nossas emendas, não, é muito pequeno perto do que devemos fazer. é estudar o que está acontecendo e propor modificações. Esse é o nosso grande comprometimento com essa data. Por isso é que, ao invés do dia do autismo, nós criamos uma semana de dois a oito para que pudéssemos, através de palestras, de debates, de reuniões com os setores representativos, discutir as necessidades e buscar soluções. Esse foi, e esse é o grande objetivo dessa semana, da qual tive orgulho de ser o autor dessa lei. Cumprimento aos demais pares, as senhoras e senhores, esperando que possamos unir forças em torno dessa causa que é muito justa. Um abraço a todos e meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Arte. Aproveito sua fala para fazer aqui a menção e a homenagem e a saudação à memória de Eduardo Barbosa, ex-deputado federal por Minas Gerais e o pai das APAES nesse país, figura das mais queridas, as mais respeitadas nessa causa, que, infelizmente, nos deixou ano passado, mas deixou junto um legado extraordinário por essa causa que é tão relevante. Então, peço licença aos pares para prestar essa homenagem ao saudoso Eduardo Barbosa e a todos os seus. Que seja inserido nos anais da casa. Muito obrigado, deputado. Para o seu pronunciamento, o deputado Cristiano Silveira. empresário, presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Venha a essa tribuna no dia de hoje, presidente, para a gente também poder aqui celebrar o Dia Internacional de Conscientização sobre Autismo. Na verdade, não é algo que a gente faz somente nesse dia. a gente faz durante todo o ano. Porque ninguém é autista somente no dia 2 de abril. As pessoas são autistas todos os dias. E o trabalho de conscientização, ele precisa ser permanente. Claro que hoje, a data, ela é emblemática e faz com que, de uma maneira mais ampla, a gente consiga ter repercussão sobre o tema, sobre o assunto. aqui na Assembleia, eu tenho debatido essa questão desde o meu primeiro mandato. Eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos Humanos, sempre surgem assuntos relacionados à inclusão da pessoa com deficiência, vários temas. A Comissão de Direitos Humanos trata muita coisa, mas começou a ter também as pessoas nos procurarem para falar sobre a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E, nesse caso, também, em via de regra, sempre tratávamos questões relacionadas à violação de direitos do público autista. Ainda lá no meu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de indicar como uma das minhas primeiras indicações de emenda parlamentar, deputado Duarte, foi um carro. A gente que é deputado gosta de destinar veículos para as entidades que fazem o trabalho social, Leleco. E eu destinei um carro para a ANDA, Associação dos Autistas, lá do Norte de Minas, Montes Claros. E aí, eu fui lá, conheceu o trabalho, conheci a sede, conheci as instalações, o que ali era feito, e ali você começa a conversar com os profissionais que trabalham, com o terapeuta ocupacional, com o psicopedagogo, com o psicólogo comportamental, com o neuropediatra, com familiares. E ali eu comecei a ter uma percepção um pouco melhor sobre o que é o autismo. Porque, na verdade, se a gente for parar para analisar e fazer uma pesquisa, as pessoas supõem que sabem alguma coisa a respeito do autismo. Mas o que a gente tem percebido, analisando, caminhando, estudando, é que o entendimento ainda é muito superficial. Muito superficial. Às vezes, o autismo é confundido com uma série de coisas. Eu me lembro que, quando eu era menino, na escola, a gente tinha uns coleguinhas, aqueles mais tentados, aqueles mais bagunceiros, aqueles que não tinham disciplina de jeito nenhum, aqueles que parecia que estavam viajando o tempo todo, que não conseguiam focar, às vezes, na questão do processo de aprendizado, eu acho que, se eu pudesse voltar no tempo e tivéssemos a tecnologia, a metodologia, a ciência que temos hoje para diagnóstico, boa parte daqueles coleguinhas meus, hoje, a gente teria o diagnóstico de autismo. O que está acontecendo? Aí o pessoal fala assim, mas, gente, é epidemia de autismo? Que hoje, parece que todo mundo está virando autista, não é isso? Não se trata de epidemia de autismo. Claro que sempre é um debate se há alguma circunstância que tenha aumentado o número de incidência ou se, notadamente, estamos falando de acessibilidade a diagnóstico que antes a gente não tinha. Então, veja como que é importante o diagnóstico. A ciência, ela evolui, ela consegue nomear melhor as coisas, significar melhor as coisas, definir melhor as coisas, e, nesse avanço da própria ciência, hoje a gente consegue compreender o que é o transtorno do aspecto autista, o que é o comportamento de um conjunto de pessoas que, até então, não se entendia necessariamente o que é. Tem um dado que é muito interessante, quando a gente fala do diagnóstico do autismo, a gente parece que sempre está falando de criança. Já parou para perceber que a gente fala de autismo? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça da imagem de autista? Uma criança autista. Por quê? Porque a gente está falando do diagnóstico. Mas o que temos de autistas, adultos entre nós, sem diagnóstico, são milhões e milhões e milhares de pessoas. E aí, agora, a gente começa a ter o chamado diagnóstico tardio. É via de regra quando um dos pais costumam ter o diagnóstico de autismo quando o filho já foi diagnosticado. E ali você tem o diagnóstico tardio. Esse diagnóstico está ajudando as pessoas a se conhecerem. Porque muita gente fala assim, eu não fazia a mínima ideia do que ocorria comigo, da angústia que eu vivia por não me entender, achar que eu era diferente. E hoje, através do diagnóstico, você consegue entender que você está ali dentro do espectro do autismo. Então, esse trabalho lá na Comissão de Direitos Humanos e essa experiência com a ANDA e com outras associações foi fazendo esse processo de imersão na minha caminhada aqui na Assembleia. Aí, depois, me procuraram e falaram assim, Cristiano, você podia entrar com a lei para nós, que é para o atendimento prioritário aos autistas. Assim como tem o atendimento prioritário para gestante, mobilidade reduzida, pessoa idosa, pessoa com deficiência, é importante que garanta também a acessibilidade e o atendimento prioritário para os autistas. Aí eu comecei a estudar a respeito. Primeira constatação que nós chegamos, aí a Comissão de Constituição e Justiça, na época, falou assim, isso aqui você não está inovando, não. porque a Lei Berenice Piana de 2012, ela já considera o autista sujeito de direito, assim como as pessoas com deficiência. Então, ele, de certa forma, já está contemplado na lei que normatiza o regulamento do atendimento prioritário. Mas tínhamos um problema, que a ausência do símbolo indicativo, ele não criava essa condição do acesso ao direito. Porque você tinha ali na placa indicativa o cadeirante, a pessoa com a bengalinha, a pessoa na gestação, mas faltava o símbolo do autismo. Porque as pessoas que sabem do que nós estamos falando, como que é o perfil do autista, você, na maioria das vezes, você não vai identificar apenas com um contato visual, de aspecto físico. Pode passar para uma pessoa, abre aspas, normal. Então, a indicação do símbolo, ela foi fundamental para informar os autistas, seus familiares, e aquelas pessoas que trabalham em atendimento público e privado, que ali ela teria que atender um público em especial, ela teria que compreender quem é esse público. Olha que interessante. E aí, o deputado Duarte, foi muito legal, que eu achei que a gente teria uma dificuldade de fazer a lei caminhar, porque essas coisas de inclusão sempre têm um nível de resistência. E foi muito legal, que rapidamente, pelo menos aqui em BH, que eu comecei a perceber isso, Leleco, shopping centers, aeroportos, laboratórios, supermercados, tudo começou a ter as placas indicativas. E hoje é lei a nível federal, o atendimento prioritário para os autistas. E aí, nisso tudo, Duarte, do primeiro mandato, que eu contei essa parte dessa história, para o segundo mandato, eu já contei isso aqui na tribuna, mas eu faço questão de dizer, o Bernardo, meu menino, nasceu e com um ano e oito meses foi diagnosticado com autismo. A escola chamou, falou assim, olha, precisamos conversar sobre o Bernardo, você tem que levar o menino para uma avaliação, porque testou um pouquinho dos coleguinhas, pelo que deveria ser o comportamento, que a gente vai ver aqui mais ou menos normal para a faixa etária e tem algumas dificuldades. Aí fizeram um relatório, fomos no neuropediatra, a neuropediatra foi e falou, olha, autista, diagnóstico, o menino vai para a terapia ocupacional, vai para o fono, vai para o psicopedagogo e vão fazer o tratamento. Nunca é fácil você receber uma notícia que seu filho tem alguma deficiência. Família nenhuma é uma informação fácil. Mas eu acho que Deus foi me preparando, que eu já vinha tendo contato com a luta e com as famílias e com os especialistas, que eu acho que, assim, eu passei a entender tanta coisa por que eu estava fazendo aquilo, sabe, Leleco? E o Bernardo, eu já contei isso para você, nasce no dia 10 de dezembro de Internacional dos Direitos Humanos. Então, a gente tinha ali uma caminhada na comissão, menina, a gente tinha militado nessa pauta. Eu falei, gente, então quer dizer que não dá para eu falar, aí por isso que no início da minha fala, eu falei assim, eu não tenho como discutir a questão do autismo só no mês de abril, vou ter que fazer isso o tempo todo da minha vida, porque, deputado, a gente está, mora, não está mais, entrega o mandato para o povo e agradece o povo a oportunidade que teve, mas, pai de autista, eu vou ser o resto da minha vida. E aí, por isso que essa pauta, ela é muito forte para a gente aqui, a gente tenta, junto com os colegas, assim como o deputado Duarte, deputada Maria Clara, deputada Nayara, deputado professor, o doutor Maurício, e vários outros colegas sempre estão trazendo aqui essa pauta, isso para nós é fundamental, porque a gente precisa fazer com que esse legislativo seja um exemplo da inclusão social e da visibilidade desse público. Alguém fala assim, mas, deputado, vocês estão falando só do autismo e as demais deficiências? Falamos também, já tive projetos aprovados para deficientes visuais aqui, faturas em braile, correspondência oficial, agora, mais recente, já estamos com um projeto pronto para o plenário, que fala do desconto IPVA para as pessoas com síndrome de Down, projetinho está bacana, vai vir no plenário. Mas o que acontece com os autistas? Dentre o público invisibilizado, dentro da comunidade das pessoas com deficiência, talvez é o mais invisibilizado ainda, justamente por essa dificuldade de caracterização, identificação visual de um aspecto de limitação, por exemplo, física, como ocorre nas deficiências físicas. Então, a gente precisa avançar um pouco nesse sentido. É nesse espírito que eu quero trabalhar para que a gente possa aprovar aqui, ainda nesse mês, em segundo turno, o Plano Estadual do Atendimento Integralizado aos Autistas. Faz um ano que nós aprovamos aqui em primeiro turno. Esse projeto, ele é importante, que ele fala da garantia do diagnóstico precoce. Por que diagnóstico precoce? Eu explico. A criança, dos primeiros anos de vida, até seus seis, sete anos, ela tem o que a gente chama de neuroplasticidade. O autismo é uma condição que não há cura, é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, você consegue dar qualidade de vida para essas pessoas quando as intervenções são feitas o mais cedo possível. Otimizando a neuroplasticidade com a intervenção correta da terapia ocupacional, psicólogo, comportamental, fonodiólogo, intervenção medicamentosa, se for necessário, se necessário, o Vemvance, se for necessário, o Esperidona, se for necessário, você faz a intervenção medicamentosa para quê? Para garantir a qualidade de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala de autismo é garantir diagnóstico precoce. Eu tenho sugerido para os municípios, eu acho que o Estado deveria fazer a mesma coisa, fazer com que o seu serviço público de educação e saúde comunique que a saúde está lá na equipe de saúde da família dentro da casa das pessoas, a escola, o menino já desde da crechezinha, da pré-infância, está dentro da escola, o professor tem condição de avaliar, identificar sujeitos que sugerem passar por uma avaliação. para garantir que essa criança tenha o direito do diagnóstico o quanto antes e imediatamente o acesso aos tratamentos e terapias, que também é outro desafio, que aí tem o diagnóstico e não consegue achar terapia ocupacional. Você sabia, Eduardo, você tem duas faculdades públicas de terapia ocupacional em Minas? Tem 70 anos, o FMG e a Faculdade de Terângulo Mineiro. Fechou a das Ciências Médicas, infelizmente, recentemente. Segundo o Crefito, a gente tem mais de 30 mil fisioterapeutas, mas terapia ocupacional não chega a 3 mil. É difícil achar o profissional. Neuropediatra, é difícil achar o profissional. Então, você tem que organizar, tem o diagnóstico, tem que ter o acesso ao neuropediatra, tem que ter a terapia ocupacional, tem que ter o fono, tem que ter o psicopedagogo. Isso é fundamental. Dito isso, organiza o serviço público, faz identificação, submete a avaliação, fechou o diagnóstico. Ocorre duas coisas quando você já tem o diagnóstico. Primeiro, que foi o que eu acabei de dizer, a possibilidade de buscar os tratamentos, terapias, e segundo, o laudo, porque o laudo é fundamental para acessar direito, tentamos avançar aqui na construção da política estadual, mas já existe um conjunto de direitos que são inerentes aos autistas, como eu citei aqui a Lei Berenice Piano de 2012, e também a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, são marcos fundamentais. Agora, a pessoa para acessar esse direito, ela tem que ter o laudo. A carteirinha de Cepteia funciona? Na maioria dos casos, para esses direitos, não. O cordão de geração funciona? Não. O cordão de geração é o instrumento auxiliar para a identificação de deficiências ocultas. Não é documento oficial para garantir direito. é o laudo. Então, temos que fazer com que as crianças consigam ter, as pessoas com autismo em geral consigam buscar e ter acesso ao laudo. Dito isso, entre vários direitos, o direito de ter um professor de apoio, profissional de apoio, professor de apoio. Qual é a diferença? Profissional de apoio não precisa ter uma formação, uma especialização. Pode ser um aluno do ensino médio e que vai trabalhar numa lógica até mesmo de estagiário. Professor de apoio, não. Esse sim, tem que ter a formação. No caso dos autistas, eu acho que a lei precisa ser mais clara. Inclusive, nós estamos propondo aqui também na Assembleia um projeto de lei nosso, que falemos de professor de apoio. O profissional de apoio para deficiências do caráter físico ajuda na superação dos obstáculos físicos. Mas, quando se trata de problemas de caráter, de deficiências intelectuais, tem que ser o profissional. Por quê? Educação inclusiva não se faz somente porque garantiu a matrícula. Educação inclusiva não se faz somente porque o menino está sentado na carteira da sala de aula. Se essa pessoa, se esse menino não tiver condição de cumprir um percurso formativo mínimo educacional dentro do plano educacional individualizado, que é o PEI, nós estamos mentindo e não há educação inclusiva de fato. Como nós estamos formando nossos professores? Como que é o nosso percurso formativo? Qual que é o nosso conteúdo didático e pedagógico? Temos que discutir isso tudo, porque tudo é muito novo, muito recente, e eu já percebi que nós estamos patinando, e isso não está contento do que as famílias precisam. Dito isso, nós avançamos mais ainda, que aí vem a questão dos acessos na saúde. Com o laudo também, acesso das políticas sociais. Tem famílias que entram em situação de miserabilidade, de pobreza. Eu estou com outro projeto aqui que é o Cuidar de Quem Cuida. Quem está cuidando de quem cuida? Primeira coisa que acontece, marido abandona a mulher sozinho com filho com deficiência. Aí ela tem que largar emprego, vai viver em situação de miserabilidade, depressão, estresse, ansiedade, tentativa de auto-extermínio, suicídio. O Estado não está vendo essas pessoas, estão invisibilizados. Quem está cuidando de quem cuida? O Estado tem que se fazer presente. Então, aqui também nós vamos discutir no momento oportuno esse projeto. Então, olha só, tem muita coisa para a gente falar, e muita coisa para a gente fazer, deputado Duarte, mas muito serviço, muita coisa para a gente fazer. Quando se trata do autista adulto, como é que está a vida dessa pessoa, inserção no mercado de trabalho? Ora, o autista, ele ajuda a cumprir as cotas, a cada 100 funcionários, você tem um com pessoa com deficiência, o autista pode ajudar a empresa a cumprir a cota da determinação da legislação trabalhista? Eu estive na FEComércio conversando sobre isso, estive na FIEM conversando sobre isso, para a gente fazer com essas importantes instituições, tem isso também no seu horizonte, no seu radar. Mas, enfim, o que eu preciso dizer é que, nesse mês do autismo, a Assembleia precisa entregar para o povo de Minas Gerais o plano estadual do atendimento ao autista em segundo turno. E o governador, diferente do que fez no mês de abril, o mês do autismo, do ano passado, ano atrás, que vetou a emenda que colocamos no PPAG, prevendo, prevendo a criação de centros regionais de atendimento ao autista, vetou, e essa casa, 68 votos a zero, derrubou o veto, diferentemente do que fez lá atrás, uma vez aprovado o projeto aqui na Assembleia, aqui em segundo turno, que o governador, ele corrija o erro que ele cometeu e sancione para nós e entregue para o povo de Minas Gerais esse projeto. É um projeto que a gente sabe que vai ser um marco na vida das pessoas, das famílias, assim como eu, só que eu não sirvo de exemplo, porque, bem ou mal, como deputado, eu não posso ser hipócrita, eu tenho acesso a condições que a grande maioria das famílias não tem, então o mínimo que eu tenho que fazer, se eu tenho indecência, é deixar alguma coisa para as pessoas da lógica, do direito, da política pública. Então, hoje, eu faço aqui um apelo aos colegas, para a gente entregar ainda esse mês, vou conversar com o presidente Tadeu, o projeto. Está previsto, deputado Leleco, na quinta-feira, uma audiência da Comissão da Pessoa com Deficiência, doutor Maurício, nosso presidente, ele vai apresentar o relatório em comissão para deixar o projeto pronto, para a votação em segundo turno, já conversei com ele, para a gente poder aqui fazer um grande evento em Minas Gerais, dar o exemplo. Então, essas são as minhas palavras, que a gente possa ter a luta pela inclusão, uma luta de todo dia, porque a inclusão a gente precisa fazer todo dia. E aos colegas que têm abraçado essa causa junto com a gente, o meu muito obrigado, que a gente não dá conta de fazer isso sozinho. Obrigado. Parabéns, deputado Cristiano. Com a palavra, pela audiodescrição, o deputado Leleco Pimentel. Saudação de boa tarde a todos. É verdade, deputado Elismar, é verdade que ouvi atentamente as falas dos deputados que anteriormente aqui puderam contribuir com esse tema do dia 2 de abril, deputado Duarte Bechir, que preside neste momento, esse momento, essa sessão, e sucedido pelo deputado Cristiano, que traz a memória, que traz a sua vocação e missão também ligada ao tema. Bom lembrar que o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma data criada pela ONU em 2007, conforme aqui mencionado, e que tem por objetivo também levar informação à população para reduzir ou até acabar, não é isso? Com a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam transtorno de espectro autista, TEA. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. Entretanto, as terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas e melhorar sua relação com o mundo. Parabéns aos que lutam para que a gente transforme o mundo e incluindo as pessoas com TEA, todas as pessoas com deficiência. Então, repercute aqui da Assembleia este importante dia e que, como dito pelo deputado Cristiano, a pessoa com TEA é uma pessoa todo dia. Nós repercutimos aqui também a importância deste dia por marcar os cinco anos da promulgação da Lei Mar de Lama nunca mais. Lembrar também, deputado Cristiano, que a Lei 23.291 de 2019, promulgada aqui na Assembleia Legislativa de Minas e que hoje marca aqui também às 15 horas está acontecendo neste momento um encontro entre o Ministério Público de Minas Gerais e esta Casa representada pelo Presidente e pelos deputados lançando o projeto Encontro. 2 de abril é também, então, dia da promulgação cinco anos da Lei Mar de Lama nunca mais. Infelizmente, não foi o que nós vimos nesses cinco anos. O Mar de Lama ainda continua nas barragens que, mesmo não rompendo, rompem com as comunidades, com os vínculos das comunidades, expulsando, sobretudo aqueles que têm sentimento de pertença, vida, história ligadas a essas comunidades. Por isso, eu quero repercutir aqui também, deputado Cristiano, que esta Casa vai acolher um debate público onde nós vamos tratar das questões dos impactos e das perspectivas tanto do regime de recuperação fiscal apresentado pelo governo, tanto quanto pela repactuação que está sendo coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo governo federal, quanto as ações que correm na Inglaterra e também na Holanda, recentemente anunciadas, sob a bacia do Rio Doce. Então, vai ser no dia 6 de abril, quando nós teremos aqui convidados o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, governador de Minas Gerais, para que dê explicação do que quer com os recursos da repactuação, porque o que vimos acontecer em Minas Gerais foi gastar o dinheiro do que aconteceu em Brumadinho, com o crime da Vale em Brumadinho, com todos os municípios, para aquilo que nós chamamos, e hoje temos certeza, a compra da reeleição do governador Zema. Estarão presentes também convidados o senador Rodrigo Pacheco, que tem assumido essa pauta, junto com o presidente desta casa, deputado Tadeuzinho, e convidadas às universidades, às assistências técnicas aos atingidos, às ATIs, convidados os atingidos e atingidas, os movimentos, movimentos atingidos por barragem, MAM, a Rede Igrejas Mineração, todos, convidados também, o relator da Comissão Externa de Mariana e Brumadinho, deputado Rogério Correia, o relator, o subrelator da Comissão de Barragens, deputado Federal Padre João. Então, nós teremos um grande debate, não na perspectiva de quem olha pelo retrovisor, deputado Ricardo Campos, mas, na perspectiva do impacto dessas decisões políticas, repito, tanto, o regime de recuperação fiscal, que agora já começa a ter desenhos de um novo contorno apresentado para todo o país, onde Haddad e o presidente Lula fazem questão desse pacto federativo, desse respeito também aos estados. E Minas Gerais é o centro desse debate, uma vez que o governador não apresentou absolutamente nada a esta casa e tentou surfar na onda e na empurrar, naquilo que é de empurrar com a barriga o pagamento dessa dívida. E a conta está. Aumentou a dívida em quase 50 bilhões de reais e disse que o Estado estava nos trilhos até ter que anunciar no fim do ano passado que nós estávamos com o Estado quebrado. E agora o governador tenta novamente se reinserir na cena política quando perdeu o protagonismo. O governo federal apresentou uma proposta que repercutiu porque a proposta de redução dos juros com a aplicação direta dos recursos do ensino médio técnico é uma proposta que incide naquilo que o governo Lula vem fazendo ao recriar mais de 100 institutos federais e em Minas Gerais o anúncio de oito desses institutos deputado Elismar incluindo aqui a nossa região metropolitana e no caso também do norte do Jequitinhonha com o anúncio da criação daquele instituto em Minas Novas e a gente saúda porque é também uma inovação importante é o campus que vai cuidar também das populações quilombolas nosso povo geraizeiro nosso povo tradicional nosso povo esquecido nas políticas públicas que foi lembrado eu dito aqui digo que de modo especial o campus de Minas Novas eu quero também trazer aqui a importância deste anúncio do Ministério do Meio Ambiente junto com o ministro da Fazenda Haddad e com o governo Lula que anunciaram no dia de ontem o repasse de 10 bilhões e 400 milhões ao fundo clima para combater os efeitos das mudanças climáticas eu e o deputado federal Padre Jones estivemos ontem numa entrevista lembrando também do papel que o Juntos para Servir os dois mandatos numa fusão tem tido no sentido de repercutir e propor políticas públicas que sirvam para combater os efeitos das mudanças climáticas lembrando do que são as barraginhas lembrando do que são também estas propostas anunciadas pela ministra Marina Silva e o presidente do BNDES Aloysio Mercadante que assinaram nesta segunda-feira primeiro de abril dia de ontem o contrato de repasse de 10 bilhões doutor Jean e 400 milhões ao fundo nacional sobre mudança do clima o fundo clima a cerimônia que aconteceu no palácio do planalto ela foi acompanhada pelo nosso presidente Luiz Inácio e Lula da Silva que em agendas importantes trouxe ao Brasil o também presidente Macron os dois que lutam pelo clima e que puderam fazer agendas muito importantes muito importantes no Brasil reconhecido o presidente Lula pela sua liderança mundial e não foi eu não fui eu quem disse isso foi o Macron eu reservo aqui as minhas críticas ao governo francês no entanto nós entendemos que as viagens de Lula fizeram com que a gente tivesse agora a autoridade a legitimidade no mundo de apresentar uma proposta concreta como foi o fundo clima apresentado no dia de ontem os recursos serão repassados do ministério do meio ambiente para o BNDES e serão aplicados no financiamento de projetos de empresas públicas privadas ou do terceiro setor ao juro de 6,15% ao ano objetivando o combate às mudanças do clima e do desenvolvimento sustentável do Brasil serão priorizados projetos nas áreas do desenvolvimento urbano resiliente e sustentável quero lembrar que nós teremos na segunda-feira às 10h30 uma audiência pública convocada em parceria com os movimentos populares com segmentos que discutem o direito à cidade aqui na Assembleia para a retomada da sexta Conferência Nacional das Cidades que foi interrompida doutor Jean quando deram golpe contra o povo e tiraram uma mulher que legitimamente foi eleita presidente e que acabaram com a participação popular dentre as destruições feitas ali por aqueles que deram golpe junto com Temer acabaram com o Conselho das Cidades destruíram o processo das conferências em curso e agora deputado Bechir eu apelo aqui do plenário para que o governo Zema acorde que o secretário de governo deputado Gustavo que o líder de governo aqui desta casa ajudem o governo Zema a entender que convocar a etapa estadual da conferência das cidades é fundamental para a gente retomar uma agenda tanto da mobilidade urbana do trem do metrô da mobilidade que trata também das relações que estão suportáveis de trânsito de tráfego e da acessibilidade para a pessoa com deficiência assim como saneamento ambiental que não é só alimentação das caixas d'água a água é o alimento primeiro mas o tratamento da água é um direito assim como aqueles que fazem um triplo serviço ambiental os catadores também tem direito a cidade e uma cidade sustentável o que dirá então dizer do planejamento da regularização fundiária dizer também da importância de tudo que acerca este ambiente urbano e a cidade como um direito por isso apelo novamente para que o governo Zema possa ouvindo os clamores dos movimentos populares a convocação que o ministério das cidades que o governo federal fez da sexta conferência nacional das cidades falo em nome de todos os deputados porque eu sei que todos os deputados aqui desta casa tem pauta referentes ao direito à cidade e portanto nos somamos a contribuição da sociedade segundo as 10h30 esperamos que todos desde o CREA o CRES o CAL esperamos que os movimentos populares urbanos sejam os movimentos de moradia sejam movimentos por direitos sejam também aqueles e aquelas que constroem o sistema nacional de desenvolvimento urbano possam se fazer presentes na casa neste ato que tem por objetivo o clamor para que a sexta conferência estadual seja convocada e assumida pelo governo de Minas Gerais como etapa fundamental e volto a tratar das prioridades anunciadas pelo Ministério do Meio Ambiente o desenvolvimento urbano resiliente sustentável que eu já havia dito a indústria verde doutor Jean nós estamos tratando aqui do desenvolvimento a partir da indústria verde que já é uma realidade no mundo e que para tratar com as mudanças climáticas é um imperativo moral ético da nossa existência no tempo em que nós estamos vivendo onde os mais pobres pagam o preço caro de toda a mudança climática do mundo quando nós assumimos esse modo de vida aqui também foi anunciado pela ministra Marina Silva o transporte coletivo e mobilidade verde vejam como é importante a gente tratar o tema das florestas nativas e recursos hídricos e o serviço de inovação verde o fundo clima é um dos instrumentos da política nacional sobre mudança de clima e se constitui em um fundo de natureza contábil vinculado ao ministério do meio ambiente com a finalidade de garantir recursos para o apoio a projetos ou estudos financiados de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas eu creio que com esta pauta nós pelo direito à cidade mas também com o dever de consciência do cuidado com a casa comum encerramos com a campanha da fraternidade que nos convidou a todos a amizade social ao cuidado com todos os seres na sua diversidade e portanto parabéns ao governo Lula por lançar este fundo clima com 10 bilhões e 400 milhões para o Brasil viva a participação popular e convidamos a todos para debater e ajudar com que o governo Zema acorde para convocar a sexta conferência estadual das cidades Muito bem deputado Alec Pimentel pela ordem de inscrição com a palavra ao iluso deputado doutor Jean Freire que disporá de até 15 minutos para sua manifestação Boa tarde senhor presidente quero cumprimentar vossa excelência cumprimentar os colegas deputados servidores aqui dessa casa público que nos assiste aqui presencialmente pela TV Assembleia e as redes sociais por toda a cidade de Minas Gerais senhor presidente primeiro eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do irmão do ex-prefeito da cidade de Araçuaí o ex-prefeito doutor Armando Jardim colega médico o irmão dele que faleceu ontem Jean Carlos Jardim Paixão e também um minuto de silêncio pelo Adelson Soares Chaves um grande amigo que foi vereador na cidade de Itaubim onde eu também fui vereador ele bem anteriormente começou sua vida política em 1972 foi vereador ajudou na formação do sindicato na nossa querida cidade de Itaubim sindicato dos trabalhadores rurais de Itaubim e deixa família filhos todos amigos muitos cresceram junto comigo em Itaubim eu quero aqui deixar um grande abraço toda a família peço aí um minuto de silêncio também pelo amigo senhor Adelson Soares Jardim é regimental façamos um minuto silêncio homenagens próximas às pessoas indicadas pelo deputado Jean Freire Obrigado E aí Senhor presidente, eu fico muito feliz de fazer essa fala aqui, nessa reunião presidida por V. Exª, que é um parlamentar também votado no Vale de Quixões, deputado Leleco aqui presente, também votado no Vale. E, mais uma vez, eu subo a essa tribuna, mais uma vez, para fazer mais um desabafo, uma denúncia, um clamor pela situação das nossas estradas no Vale de Quixões. Essa semana, deputado Leleco, de uma maneira muito interessante, nós iniciamos, agora no final de semana, a Semana Santa, eu vi um, chegou até a mim, circulou pelas redes sociais, um vídeo do governador do Estado andando de carro pelas estradas. Achei muito interessante o vídeo, governador, aliás, tem um projeto de lei de minha autoria, e, pelo meu entender da fala do governador, ele deve concordar com o meu projeto de lei. Tem um projeto de lei de minha autoria falando que as autoridades do Estado, secretários, e aos visitar a região, inclusive nós, deputados também, nós deveríamos ir de carro e não de avião. Esse projeto está tramitando aqui nessa casa. Sei que vai ser difícil ser aprovado, mas fica essa situação, porque eu acho, realmente, que é a maneira de nós vermos a situação do nosso povo, a real situação. Evidentemente que, num momento de urgência, que tem que viajar de avião, sem sombra de dúvida. Mas, em visitas programadas, eu acho que deveria ir de carro, sim. O governador soltou um vídeo, ele viajando de carro. Não sei o percurso, quantos quilômetros era, se foi de avião até uma cidade, ali pegou um carro para fazer o vídeo, não sei. Não quero fazer esse julgamento. Mas, no vídeo, ele fala as vantagens de andar de carro, deputado Leleco. Olha as vantagens, você vê os serviços acontecerem. E foi lá e cumprimentou as pessoas que estavam tampando os buracos da estrada. Se eu não me engano, na região do Noroeste. Fica aqui um convite ao governador, para andar de carro nas estradas do Jequitinhonha. Fica o convite a ele, para ir de carro até o Jequitinhonha. E que ele pudesse perguntar, inclusive, aos pacientes da Hemodiá. Só um minutinho, deputado. É para saudar a presença do deputado Welton Prado, aqui no recinto, que pertenceu a essa casa por muitos mandatos, e eleito presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. E, para nós, é uma grande conquista ter a vossa excelência, representando também esse segmento importante em Brasília. Seja sempre muito bem-vindo. Retorna a palavra, deputado, doutor Gia Freire. Bem-vindo também, deputado. E parabéns pelo trabalho que a vossa excelência fez aqui nessa casa, na pessoa com deficiência, e também o trabalho que a vossa excelência faz na pessoa portadora de câncer, por todo o Estado. Parabéns a você e seu irmão. Estamos juntos nessa luta também. Então, eu dizia, e fica aqui o convite ao governador, para ir nas estradas do Jequitinhonha, e tantas outras estradas de Minas. Andar de carro mesmo. Não é descer do avião e ir até ali, num localzinho, não. É fazer uma viagem, como eu faço, toda semana, de 850 quilômetros, para ir ao Vale do Jequitinhonha e volto de lá. E pergunte, já que ele disse que tem tantas vantagens de andar de carro, pergunte aos pacientes, que acordam quatro da manhã, lá de Jordânia, para chegar em hemodiálise, em Itaubim, onze da manhã, que entra na máquina de hemodiálise, sai por volta de duas da tarde, às 14 horas, e chega lá em Jordânia, às 20 horas. Pergunte a eles se eles acham vantagens em andar de carro nas estradas do Jequitinhonha. Buracos e buracos e mais buracos. Pergunte aos pacientes de bandeira, de mata verde, se é vantagem. Por coincidência, assim que eu acabei de ver o vídeo do governador, eu passei por uma cratera de, deve ter 30 metros de comprimento, uns 10 metros de largura, e de profundidade, uns 30, 40 metros. E eu mandei também, não dava para não fazer, não é provocação, senhor presidente, mas não tem como não fazer. Não dava para eu perguntar ali, diante daquela cratera, para a noite, eu vindo para cá, mais uma vez, dizendo, governador, tem três anos que eu passo aqui, mando lhe avisar isso. Tem três anos, e você fala que vantagem andar de carro? Vantagem para quem? Para quem? Vantagem para quem disse que não usaria avião, se fosse eleito governador e usa avião? Então, fica esse chamado para o governador. E eu sou muito bem tranquilo nessas falas, para dizer que eu não, que algumas pessoas podem falar assim, mas você está falando das estradas, mandando esse recado do governador, que eu estou mandando, porque ele disse essas vantagens de andar de carro. Mas também eu tenho usado essa tribuna, audiências públicas, o deputado Eleco é prova disso, para mandar recado também ao nosso governo federal, do meu partido, com muita tranquilidade, que as nossas estradas também federais do Vale de Jequitonha estão pedindo socorro, clamor. Não tem problema nenhum para mim dizer isso. Não tem problema nenhum. Eu passo e vejo os problemas, por que eu não digo? Porque aqui nessa tribuna, aqui nesse parlamento, eu fui eleito e nós temos que dizer isso. Nós temos que pautar as coisas, as dores do nosso povo. E se a estrada incomoda as pessoas, incomoda a mim também, que passo no mínimo duas vezes por semana nessas estradas, sejam elas federais ou estaduais. E Minas Gerais tem as piores estradas do Brasil, pesquisas mostram isso, e o Vale do Jequitonha é as piores de Minas. Logo, o Vale do Jequitonha tem as piores do Brasil. Então, senhor governador, vamos andar de carro, tenta fazer a viagem que eu vou lhe dizer aqui. Sai daqui de carro, se quiser, eu posso ir junto. Faço isso toda semana, não vai ser dor a mais, dor a menos por mim, não. Minha coluna tem aguentado. Eu saio daqui toda semana, a gente vai de carro. Nós vamos passar por estradas federais, estradas estaduais. As federais também, eu peço a vossa ajuda para junto nós cobrarmos. Eu acho que aqui tem que ser assim. Todos cobraram, juntarmos forças. E ali, depois, desce por Itaubim, Jequitonha, aí vira à direita para ir para Joaíma. Você vai passar em crateras para chegar a Felisburgo, que tem dois anos, que tem dois anos. Vai passar por uma estrada de terra para chegar, e parece que agora vai começar a obra, para chegar em fronteira dos vales, que estava em andamento a obra no governo anterior e parou depois do processo eleitoral. eu convido. E aqui eu quero, de uma maneira muito fraterna também, pedir aos colegas deputados. E eu resolvi, e vou encaminhar, um requerimento, um convite. Vou mandar um ofício, um convite, para os dez deputados estaduais, mais bem votados no Vale de Jequitonha, com muita fraternidade, com muita tranquilidade. Não é desafio, nada disso. E os dez deputados federais votados no Vale de Jequitonha. Eu sou o que moro lá, mas eu não sou o único votado lá. E a gente propôs, como eu propus, deputado Leleco, por exemplo, nós temos projetos do governo estadual sendo votado aqui. Por que nós não podemos dizer que nós também podemos propor ao governo estadual o seguinte, olha, nós temos processo de obstrução, são várias situações de processo de obstrução. Então, vamos propor o seguinte, olha, nós queremos debater as estradas, o governo está querendo debater as estradas, nós vamos debater as estradas. É legítimo nós colocarmos aqui processo de obstrução, enquanto o governo não quiser debater as estradas. Então, fica o convite aqui, publicamente, eu quero convidar os dez deputados estaduais, os dez federais mais bem votados no Vale de Jequitonha. Falo isso com muita tranquilidade, estou diante de dois parlamentares que eu sei que trabalham e prestam trabalho ao Vale. E nós possamos fazer uma caravana, inclusive, para ver que o que eu estou falando é verdade. Que nós possamos entrar em uma van, de repente acompanhado pela TV Assembleia, vamos fazer um trajeto, vamos sair daqui para o Vale de Jequitonha, vamos andar a estrada. E aos federais também, porque é fundamental, eles também, nessa luta, porque nós temos estradas federais também, vamos propor um requerimento e vamos nós juntos, ao governo, mostrar as situações dessas estradas. Gente, quando chega um parlamentar, que vossas excelências sabem o meu trabalho, e ao ponto disso, sabe o que é? Toda semana, você, e não tem espaço, deputado eleito, você chega em um velório, as pessoas te cobram, você chega na feira, as pessoas te cobram, porque quem ele vê é você lá, ele não vê outros. E aí ele cobra de quem vê, de quem aparece. Com certeza, vossas excelências, quando vão em reuniões, nas bases, eles cobram de vocês. deputado, o que é que pode fazer pela estrada, deputado Bixi, deputado Leleco, o que é que pode fazer? E aí eu acho que nós devemos, fica aqui essa proposta, com muita tranquilidade, nós devemos sentar entre nós, deputados, e ver o seguinte, qual a ideia que cada um tem? Outro dia, cada viagem minha, eu vou pensando, pelas estradas, que tipo de clamor eu faço? cada viagem, e não poupo ninguém, não poupo ninguém. Cheguei ao ponto de uma viagem, há poucos dias, dizer assim, Denit, não tem nem como correr nas estradas, gente, às vezes eu coloco o celular ali, fico o celular ali e vou dizendo, Denit, duas da manhã, imagino que é sair daqui quinta, e chegar duas da manhã. Eu passo por isso. E aí passar naquelas crateras, que o pessoal da comunicação da Assembleia, já viu muitos vídeos meus, e em audiências postam alguns vídeos da gente fazendo lá. Aí passa ali, aí um eu mandei para o Denit, e aqui, Denit, pensem nos filhos, pensem nas pessoas que usam essa estrada para ir a Porto Seguro passear. Não quer pensar? Pensem nos filhos que vêm de uma vez ao ano, visitar os seus pais, não quer pensar neles? Pensem nos estudantes de Itinga, de Taubim, que vão para o Instituto Federal. Pensem, não quer pensar? Pensem nos que vão para a universidade. Não quer? Pensem naqueles que vão carregar os seus produtos da agricultura familiar. Não quer pensar neles? Pensem nos pacientes de hemodiálise. Não quer pensar? Pensem pelo menos em vocês, que amanhã ou depois é vocês que podem passar aqui. Aí, outra vez, eu tive outra ideia, um carro à minha frente, eu gravando, indo de Jequichoi para Itaubim. Olha, o buraco está te incomodando? Incomoda a mim também. Eu não sei que partido você é, e não importa o partido que nós somos. Olha, você virou o seu carro saindo da estrada para fugir do buraco, eu também vou virar o meu. Você está saindo totalmente fora da estrada? Não se preocupe. Está infringindo a lei de trânsito, mas o buraco não deixa você passar. Olha, eu vou dar sinal de farol para ver se você para. E dei, o cara parou, e eu falei, olha, de onde você vem? Da Bahia. As estradas lá são assim? Não. Aí eu disse para ele, boa viagem. Mas é uma maneira que a gente faz de dizer boa viagem, porque logo ali na frente você vai pegar mais buraco, até a raça sair. E agora, nessa vinda, eu tive essa ideia. Falei, vou pedir, oficialmente, porque já fiz isso em audiência, vossa excelência estava na audiência, deputado Leleco, oficialmente, escrito, registrado, uma reunião entre os dez deputados estaduais, os dez federais mais bem votados no Vale de Exchonha. Não quero saber o partido político que é. Não quero saber a ideologia política que é. Quero saber se ele pensa que a estrada que incomoda o agricultor, que a estrada que faz o produto chegar mais caro às feiras, que faz o arroz de nós ser mais caro lá do que aqui, o óleo ser mais caro, se ele concorda com isso. Então, fica aqui esse pedido, para que nós possamos programar uma reunião fraterna, solidária, para que nós provocamos, possamos provocar, tanto o governo do Estado quanto o governo federal. mas não poderia terminar minha fala reforçando o convite, o governador Zema. Se vossa excelência acha que é tão bom andar de carro pelas estradas, pare de andar de avião, venha andar de carro. Muito obrigado. Pauta importante, deputado, conta com o nosso apreço, nosso carinho. Com a palavra, pela audiscrição, o deputado Elismar Prado, que disporá de até sete minutos para a sua manifestação. Deputado Elismar Prado. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de também celebrar a data de hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ressaltando que a luta contra o preconceito e a discriminação é uma luta diária, constante, todos os dias do ano. Parabenizar também a presença do deputado federal Elton Prado aqui nessa casa, que muito nos honra e dignifica. Deputado Elton Prado, que é o presidente e criador da primeira comissão especial de combate ao câncer no Brasil, tem feito um trabalho extraordinário na comissão, e agora eleito também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nós não temos dúvida que, na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, ele fará um trabalho tão brilhante quanto o que já vem realizando na Comissão de Combate ao Câncer. É muita dedicação, muito trabalho, até o momento já foram cerca de 160 milhões destinados à oncologia em Minas Gerais, trouxemos os Centros de Prevenção ao Câncer, dois grandes centros do Hospital de Amor para Minas Gerais, isso é histórico e inédito, prontos para inaugurar, inauguração agora já muito em breve, as carretas de prevenção fazendo milhares e milhares de exames nos municípios de Minas, e a gente sabe que existe uma interface, uma relação muito próxima do trabalho dessas duas comissões, a Comissão de Combate ao Câncer, bem como a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque agora nós vamos iniciar um grande trabalho, e eu que sou presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer aqui da Assembleia, em conjunto com o deputado Elton Prado, nós que trouxemos o Hospital de Amor para Minas Gerais, criamos o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH com a carreta, que já está pronta, já rodando os municípios, e fizemos uma grande ampliação do Hospital do Câncer em Uberlândia, com equipamentos de ponta, bem como recursos em todas as regiões do Estado, no sentido de avançar no tratamento da pessoa com câncer e dos investimentos na oncologia. E o grande trabalho, agora, empenho, é pela construção dos centros de reabilitação física, auditiva e visual, e que vai atender as pessoas com deficiência. Nós sabemos, por exemplo, o paciente com câncer que passa pelo tratamento tão doloroso, muitas vezes fica com sequelas graves, e que ele precisa da reabilitação. Então, grande empenho e trabalho agora do deputado Elton Prado, que assume, além da presidência da Comissão de Combate ao Câncer, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e com esse trabalho, essa missão de construir em Minas Gerais os centros avançados de reabilitação física, auditiva, visual, que irá atender a pessoa com autismo, bem como todas as pessoas com deficiência. Então, aproveito essa data para saudar, parabenizar o deputado Elton Prado, que já tem o reconhecimento de lideranças de todo o Brasil pelo trabalho extraordinário e brilhante que tem feito à frente da Comissão de Combate ao Câncer, trazendo grandes investimentos para Minas Gerais com o meu apoio, mas não só isso, trabalhando também o marco regulatório, os projetos, as leis, conseguimos aprovar que foi inédito também, esse marco regulatório que cria, que dispõe sobre a jornada do paciente, a Política Nacional de Combate ao Câncer no Brasil, que trata de toda a jornada do paciente, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, os medicamentos, apoio psicológico, equipamentos, ou seja, estabelece toda a jornada do paciente oncológico e vai travar uma grande luta pela criação do Fundo Nacional de Combate ao Câncer para poder financiar toda essa luta, porque quem tem câncer tem pressa e a gente precisa realmente conseguir investimentos que sejam adequados para poder fazer esse enfrentamento e para poder, sobretudo, salvar vidas, que em grande medida nós temos chances de cura, como o câncer de mama, 95% e outros tipos de câncer e de neoplasias também. Então é preciso avançar não só na legislação e investimentos. O deputado Hélio Tomprado tem feito muita diferença no Estado, trouxemos dois grandes centros, as carretas que estão rodando o Estado, a ampliação de hospitais, Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH, que é referência para o Brasil, que já tem a carreta que é 100% custeada com emendas que nós colocamos de minha autoria, de autoria do deputado Welton Prado também, e agora, sem esquecer também das pessoas com deficiência, nesse novo trabalho à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ressaltando o dia de hoje, que é o dia mundial da conscientização do autismo. E todo dia é dia de luta, de combater a discriminação e o preconceito. Parabéns a todos. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado. Saúdo Vossa Excelência pela importante manifestação no dia de hoje. Se faz presente, mesmo que um pouco de fora, o ex-deputado Célio Moreira, que por muitos anos militou nessa casa, a quem eu quero agradecer a visita e, ao mesmo tempo, em nome dos demais pares, deixar aqui a nossa manifestação de pesares pelo passamento do irmão Rui, que trabalhava conosco em nosso gabinete e que Deus o levou, mas que deixou para todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com o Rui, um exemplo de vida, de dedicação. Serviu aqui e agora foi servir a Deus a nossa manifestação, a Vossa Excelência, aos demais familiares pelo passamento do irmão Rui Moreira, que trabalhava, militava também em nosso gabinete. Obrigado pela visita. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, e compreenderam os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. Decisão da presidência. A presidência acolhe e determina o cumprimento de acordo de líderes que a totalidade dos membros do colégio de líderes deliberaram, seja prorrogado até o dia 10 de 4 de 24, o prazo para receber de emendas ao projeto de lei 1978 de 24, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento fiscal do Estado e altera o artigo 2º da lei 24.678, 17 de janeiro de 2024. A presidência e nos atribuições torna-se em efeito o deferimento da nona reunião ordinária realizada em 20 de março do corrente do requerimento 6.253 de 24 da deputada Lúcia de Falcão, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 3.712, de 2016, tendo em vista que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de transporte e administração pública. A presidência se informa ainda que o requerimento 6.253 de 24 será submetido à votação em momento oportuno. A presidência e nos atribuições reformam o despacho anterior e determina que o projeto de lei nº 1.939, de 24 do deputado doutor Maurício, desanexado do projeto de lei nº 1.938, de 2015, do deputado Elismar Prato. Sendo assim, a presidência encaminha o projeto de lei nº 1.939, de 24 à Comissão de Justiça da pessoa com deficiência e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, a mesa da Assembleia das Atividades e Minas Gerais, nº 2.039, de atribuições, que lhe confere o inciso 18 do artigo 79 do Regimento Interno e, atendendo ao disposto do artigo 2º da Lei nº 22.858, de 2018, decide realizar consulta pública sobre o projeto de lei nº 3.797, de 22, que declara o ano de 2023 como o centenário do nascimento do escritor Fernando Sabino. Vou fazer a devida correção. Assinados os membros da mesa. Comunicações das bancadas do PSD e PP e das representações partidárias republicanos Avante, União, PMN, Novo e Pode, indicando o deputado Carlos Henrique como líder da maioria. Do deputado Carlos Soares, líder do Bloco Minas em Frente, indicando os deputados Binda Amulância, Rafael Martins, Fábio Avelar e Greg da Fundação e a deputada Nayara Rocha como vice-líder do referido bloco. Ciente Publixi, copie as comissões e as lideranças do deputado Vitório Juno, informando sua renúncia ao cargo de vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Ciente Publixi. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 de Médio Interno os requerimentos de números 6.264 a 6.271 e 6.328 a 6.332, todos de 24, da Comissão de Segurança Pública, 6.272 a 6.273 e 6.338 a 6.345, todos de 24, da Comissão de Educação, 6.275 a 6.277, 6.279 a 6.280 e 6.352, também todos de 2024, da Comissão de Assuntos Municipais, 6.283, 6.286, 6.287 e 6.289 todos de 24, da Comissão de Esporte, 6.290 e 6.292 de 24, da Comissão de Trabalho, 6.293 e 6.295, também de 24, da Comissão de Cultura, 6.296 de 24, da Comissão de Agropecuária, 6.298 a 6.304 do corrente ano da Comissão de Direitos Humanos, 6.308, 6.309 e 6.312, também de 24, da Comissão de Administração Pública, 6.325 e 6.327, também do corrente ano da Comissão de Meio Ambiente, 6.348 de 24, da Comissão de Saúde, públicos para os fins do artigo 74 do Regimento Interno, sala de reuniões, 2 de abril de 24. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria das seguintes reuniões. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião extraordinária de 5 do 3 de 24. Comissão de Direito da Mulher e da Administração Pública, reuniões ordinárias de 19 do 3 de 24. Comissões de Minas e Energia, do Trabalho, de Direitos Humanos e de Saúde, reuniões ordinárias de 20 do 3 de 24. Comissão de Agropecuária, reunião extraordinária de 20 do 3 de 24. Comissão de Administração Pública, reunião ordinária de 26 do 3 de 24. Comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública, reuniões ordinárias de 26 do 3 de 24. E comissões de Assuntos Municipais, reunião ordinária de 27 do 3 de 24. Requerimentos despachados pela Presidência. Requerimento 1.880 de 23 da deputada Marli Pacheco e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 76 anos do Estado de Israel. Requerimento 6.126 de 24 da deputada Ione Pinheiro e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Associação Evangelica Beneficente de Minas Gerais, a EBMG, pelos 77 anos de fundação. A Presidência defere os requerimentos em conformidade com o inciso 21 do artigo 132 de Avento Interno. Requerimento 5.998 de 24 do deputado Sargento Rodrigues solicitando que o projeto de lei 406 de 23 seja encaminhado à comissão seguinte que foi distribuída uma vez que a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir e aparecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7 do artigo 232 combinado com o artigo 140 do Regimento Interno. Requerimento 6.282 de 24 do deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de tramitação para o rei de leis 533 de 23 que se encontra anexado ao projeto de lei 588 de 2019. A Presidência da mesma forma defere o requerimento em conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimentos submetidos à votação. Requerimento 705.223 da deputada Beatriz Serqueira em que solicita que seja o projeto de lei 406 de 23 distribuída à Comissão de Educação para aparecer. Se houver orador inscrito não tem orador inscrito em votação e requerimento as deputadas e deputadas que aprovam como se encontram está aprovado. Requerimento 6.253.224 da deputada Lúcia de Falcão solicitando a retirada de tramitação para o rei de lei 3.712 de 2016 do deputado Elita Arquini que se encontra pronto para a ordem do dia. Em votação na orador inscrito em votação e requerimento as deputadas e deputadas que aprovam como se encontram aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião extraordinária de logo mais às 17 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária de amanhã dia 3 de abril às 14 horas com a ordem do dia a ser publicadas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o direto do plenário da Assembleia